Chegou aqui o teu fotolivro, ó. Só tô te deixando com um pouco aí de água na boca aí, ó. Fiz decoração. E eu acho que vai ficar legal. Tu vai gostar. Na verdade, ficou tão bom, tão bom, que eu vou pegar pra mim. Eu vou levar pro turvo pra tu ver, pra te botar inveja, tá bom? Abraço, tchau.